Na imagem, a moto que foi recuperada pelos agentes da Guarda Municipal de Paranavaí. A motoneta, uma Honda CG 100 vermelha, havia sido furtada na noite anterior enquanto estava estacionada em frente a uma residência. E em menos de 24 horas após uma rapidação da GM, foi recuperada e devolvida à proprietária. De acordo com informações da Guarda Municipal, a motocicleta foi recuperada enquanto os agentes realizavam um patrulhamento de rotina em um bairro na cidade de Paranavaí. O rapaz que estava com a motocicleta, ao visualizar a viatura, despertou um certo nervosismo. Ele foi abordado e os guardas constataram que essa motocicleta que ele estava era a mesma que havia sido furtada na noite anterior. A motocicleta, esse rapaz e também um outro envolvido foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe estava em patrulhamento preventivo no conjunto Luiz Lonezete e visualizou um cidadão saindo de dentro de uma casa, montado na moto, sem o capacete. E chamou a atenção da equipe, a equipe deu voz de abordagem a ele e constatou que a motocicleta estava sem placa e sem os retrovisores. E após checar o chassi da motocicleta, no caso ali da BIS, foi constatado um furto na data de ontem, no final da tarde. Então a gente deu a voz de prisão para o mesmo e ele informou que tinha comprado essa moto de um outro rapaz de um outro bairro próximo ali pelo preço de mil reais. Em ato contínuo, a equipe deslocou até a casa desse outro rapaz aí que ele havia comprado a moto e ele confirmou que vendeu mesmo pelo valor e foi localizado a placa e os retrovisores da moto na casa dessa segunda pessoa. Sendo assim, os dois foram encaminhados para a delegacia e apresentados ao delegado de plantão. No caso aqui é o receptador e o autor do furto, é isso? Sim. A gente vai apresentar dessa forma que você disse. Vai caber ao delegado a aceitação ou não dos dois como receptador ou um receptador e o outro como autor do furto, né? Vai ser aberto o inquérito e vai ser apurado os fatos aí para ver quem furtou, quem comprou, quem vendeu.